Obrigado. Eu quero, virtualmente, uma tarefa impossível de entrar em todos os detalhes do que foi colocado aqui. Mas eu quero começar com uma afirmação bastante clara, que eu mencionei muito rapidamente hoje pela manhã, que é o que efetivamente está em jogo aqui, são 20 ou 30, perguntei aqui à Adriana, ela me disse, ninguém sabe muito bem, bilhões de reais. Então, não é todo dia que aparece no mercado 20 ou 30 bilhões de reais para disputa pelas elites políticas e econômicas. Inventaram o nome desenvolvimento para esconder em grande parte essa disputa. Evidentemente, esse nome não foi inventado no Brasil, mas ele tem servido de um guarda-chuva para conflitos muito grandes que envolvem sempre pessoas com poderes diferentes. De um lado, elites políticas e econômicas extremamente poderosas, porque vão conseguir colocar a mão em 20 bilhões ou 30 bilhões de reais. De outro lado, pessoas que imediatamente têm o seu poder de ação sequestrado pelas iniciativas desenvolvimentistas. Se há um resultado imediato de qualquer grande projeto, é o sequestro da capacidade de ser sujeito do seu destino das populações locais. Sejam elas quem sejam, passam a ser objetos daquilo que foi chamado por vários aqui, de planejamento autoritário, de planejamento centralizado, de um planejamento que não leva em consideração a vida humana nem o meio ambiente em geral. No momento em que se configura esse tipo de situação, para quem vive em determinado lugar, é como se um disco voador tivesse descido no seu quintal. A partir dali, você está com um problema enorme e você tem que juntar uma capacidade de articulação política tão grande, tão grande para se defrontar com esse disco voador do planeta capitalista, com suas articulações, não é só do imperialismo não, com as suas articulações nacionais, porque veja bem, foi dito aqui, o primeiro grande projeto de hidrelétrica no Brasil foi a barragem de Três Marias no estado de Minas Gerais, no governo do presidente Juscelino Kubitschek, ao mesmo tempo em que se construía essa cidade aqui, que também era outro grande projeto. Então, é um país que tem quase 60 anos de conhecimento do que acontece quando você chega num lugar e diz agora nós vamos fazer isso. A engenharia brasileira sabe muito bem. As empreiteiras brasileiras sabem muito bem. Dentre as empreiteiras brasileiras estão algumas das maiores do mundo atuando em diferentes países. São capitalistas brasileiros acostumados com uma relação privilegiada com o Estado, como foi dito aqui por vários, na época da ditadura, antes da ditadura, depois da ditadura. E, como disse a Adriana, nós não sabemos até quando isso vai durar, mas, sem nenhuma dúvida, é uma articulação do Estado, de capitalistas, de vários setores importantes, construção civil, Camargo Correia, Odebrecht, quais são essas outras? São tantas, não é? OAS, cada uma delas com as suas fatias nos processos de licitação. Além do mais, tem a parte eletromecânica, onde você vem com siderurgia. Imagina que nós estamos falando das grandes siderurgias do mundo para fazer uma turbina. Quantas usinas siderúrgicas no mundo inteiro têm capacidade para fazer turbinas dos tamanhos dessas hidrelétricas? Pouquíssimas. Eles querem fazer hidrelétricas para vender aço, para vender turbinas enormes, para vender o material eletromecânico, as linhas de transmissão. Tudo isso vai ser um total de 20 bilhões? Isso é a conta inicial. Eles começam dizendo 20 bi, no final ninguém sabe quanto é que vai dar, porque tem acréscimo disso, tem acréscimo daquilo. Quando nós pensamos o terreno, a gente não sabia que tinha uma falha geológica aqui, a gente não sabia disso ou daquilo, etc., etc. Então, não nos enganemos. O que está sendo acobertado, sob o nome de desenvolvimento, é uma repartição de muito poder expresso em dinheiro. Essa repartição se dá pelas elites econômicas em conjunção com as elites políticas. E não é de hoje. Pelo menos desde a Revolução Industrial, esse modelo se desenvolve pelo mundo afora, seja com a construção de canais no século XIX, de ferrovias no século XIX e, a partir do século XX, especialmente quando a energia elétrica se estabelece como um dos motores principais da roda econômica e da acumulação capitalista, também pela construção de grandes hidrelétricas. Isso se dá através dos chamados consórcios, que são diferentes empresas que se unem para manter e reproduzir os grandes projetos no mundo afora. Quem é que se beneficia disso? Evidentemente, como foi dito aqui pelo Moisés, que é uma minoria. Essa sim é a minoria. Não são os caiapós que são a minoria. A minoria são os proprietários das grandes empresas, os acionistas das grandes empresas, eles são a grande minoria que se beneficia com esses projetos e vão continuar se beneficiando ao longo do tempo. Infelizmente, como o poder está do lado deles, a minoria fica parecendo que somos os caiapós, os jurunas, quem quer que seja. Mas não, não é isso. Na verdade, é uma minoria privilegiada, privilegiadíssima, que não tem interesse e não tem demonstrado, inclusive no Brasil, fora essa retórica de desenvolvimento sustentável que se implantou e que não passou até o momento, no nosso país, de uma retórica de baixa penetração nas elites políticas e nas elites econômicas, essa minoria econômica poderosa não tem o menor interesse em dividir nada com ninguém. Essa é a verdade. A elite política e econômica brasileira, desculpem, eu sou cidadão desse país, mas é vergonhosa. Eu sinto muito em ter que dizer isso com todas as letras. Enquanto nós não tivermos elites políticas e econômicas com outras concepções do que é a vida social, do que é o futuro da humanidade, do que é o futuro do planeta, nós vamos estar nos reunindo, tendo que nos reunir, N vezes, mil vezes, 10 milhões de vezes, para lutar contra isso. Então, o problema é esse mesmo, é desenvolvimento para quem e para quê? Eu dediquei 10 anos da minha vida estudando isso. E não tem outra resposta, foi dada nessa mesa aqui, é para o grande capital. Não tem outra resposta. O resto, aquilo que vai fluindo, dependendo do nível de mobilização, vai um pedacinho para aqui, outro pedacinho para lá, outro pedacinho para aqui. Evidentemente que nós não podemos cair também na visão populista, de dizer que nada mudou e nós não nos beneficiamos de certas coisas que foram geradas em comum, como certos avanços da ciência e da tecnologia. É certo que várias coisas mudam em conjunto, mas, em termos de benefícios imediatos, não há nenhuma dúvida de que o que acontece é o lamentável espetáculo reiterado, repetitivo, da destruição, da humilhação, do desconhecimento de questões mais fundamentais da vida humana, como respeito pelo outro. Então, enquanto nós estivermos vivendo isso, o deputado sabe muito bem, porque lá o caso de Alcântara é outra questão, ali o Estado brasileiro, é o Estado brasileiro contra uma minoria étnica, porque apareceu, apareceu, estava ali no meio de algo que interessava ao Estado, e deve interessar, eu acho que o Estado brasileiro tem que ter interesse, sim, mas não ao custo do bem-estar dos quilombolas, nem de ninguém. Esse que é o grande problema. Como? Então, se nós vamos debater, isso já foi debatido, em 1992, quando teve a Eco 92 no Rio de Janeiro, todos nós vivendo aquele momento de redefinição do sistema mundial, que tinha acabado o socialismo real, autoritário, que não soube tratar a questão da liberdade, na União Soviética e nos seus satélites, outro império, todos nós pensando que finalmente, se iria instalar um modelo mais digno, sob a bandeira do desenvolvimento sustentável, e estamos no mesmo lugar, e até pior, vem aí a Rio 92 mais 20, 2012 está pertinho, para todos nós que participamos de 92, nós vamos chegar em 2012, e olhar para trás e dizer, puxa, nós pensávamos que 20 anos depois, poderíamos ter o orgulho de dizer que estamos hoje melhor, mas não estamos, estamos pior em todo tipo de indicadores, não houve avanço na questão ambiental, e naqueles dramas do desenvolvimento, em que efetivamente tinha que haver mudança qualitativa, como são todos os dramas envolvendo os grandes projetos, todos os grandes projetos são parecidos, mas Belo Monte é o pior de todos, por que é o pior de todos? Belo Monte, à medida que a professora Sônia mostrou aí, não era a primeira vez que eu via isso, Belo Monte, ele não causa somente dois impactos, que em geral as grandes hidrelétricas causam, o primeiro é o que? É o afluxo, destrói, construção civil, é homem, 12 mil homens, 20 mil homens, atrás vem um exército de prostitutas, a mesma coisa acontece com o garipo, etc. Então o primeiro impacto é esse, do canteiro de obras, quando chega o canteiro de obras, já, e esse impacto é sério, ninguém fala dele, mas são 12 mil homens, 20 mil homens, um exército, e como é que vai ser ali a vida para as mulheres no lugar? Começam a atacar as moças das cidades, etc. Bom, isso aí é a primeira coisa, a outra coisa, o lago, aí tudo bem, nós temos o canteiro de obras de Belo Monte, e nós vamos ter o lago de Belo Monte, que também foi crescendo ao longo do tempo, dizem que era 400 quilômetros quadrados, já está em 600, não sei o quanto, alguém me disse, hoje, 600 e 68, então o lago, ninguém é peixe, aqui, nesse lago do Paranói, fizeram isso aqui também, tinha uma favela bem pertinho aqui, chamada Invasão, onde os trabalhadores moravam, e criaram o lago, o lago artificial, e os trabalhadores tiveram que ser removidos, reassentados, relocalizados, e criaram, então, algumas das outras cidades satélites de Brasília, Gama e Sobradio. Então, o canteiro de obras, o lago, Monte Belo tem essas duas coisas, mas Monte Belo tem duas coisas mais, meu amigo, Monte Belo tem um canal, de mais de 100 quilômetros, e Monte Belo seca, uma área, de um rio, de mais de 100 quilômetros, então, Monte Belo tem quatro, Belo Monte, Belo Monstro, como se diz, isso vai enlouquecer, é tudo o mesmo nome, Cararaô, não é? É, o nome não é muito importante, porque a usina X, mas essa usina X, tem quatro grandes impactos, em geral, as usinas têm dois, Belo Monte tem quatro, então, por isso, que Belo Monte, claramente, é a pior de todas. Obrigado. Obrigado.